E hoje a moranguinho de vocês decidiu passar o dia comendo só comida rosa É isso mesmo, eu vou passar o dia inteiro comendo só comida rosa Então bora lá pra esse desafio Como eu tinha acabado de acordar, já fui tomar meu café da manhã E tomei essa xícara aí todinha de danone rosa e tava muito boa Depois já tava na hora do meu almoço e eu já tava com aquela fome Com aquela fome Então eu tive a ideia de fazer esse miojo rosa E o miojo rosa, além de lindo, ficou uma diriça Tava muito bom esse miojo, eu comi todinho E de sobremesa eu fui comer esse fine aí rosa de morango Que é muito bom, eu amo tudo que tem morango E de donchinho da tarde eu fui tomar esse sorvete aí rosa de morango Que tava uma delícia Depois já tava na hora da minha jantinha E eu tive a ideia de fazer uma janta perfeita Que foi esse ovo rosa aí e duas fatias de presunto E gente, o ovo rosa eu achei que ia ficar ruim Mas ficou uma delícia, eu tô achando que eu quero comer comida rosa todo dia Tomei uma aguinha, porque a aguinha pode E aí eu já tava prontinha pra dormir Fui tomar esse danoninho rosa que tava muito bom E depois eu fui comer fine assistindo o filme Comenta aí qual a próxima cor você quer que eu faça